Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Conheça a GOC, a agência que destrói SCPs. Olá, do canal do Viral Quest, bora ver se esse vídeo é naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, mas o vídeo de SCPs que eu sei que vocês gostam é de vídeo de terror que eu trago para o canal. Estou aqui de agente negão novamente, bora ver juntos naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? Creitez, a poderosa Black Shark está aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! FONTES NA DESCRIÇÃO FONTES NA DESCRIÇÃO Ih, rapaz! Olá, amante do terror! Hoje iremos falar sobre mais uma organização que não é inimiga da fundação, mas possui um ideal diferente, a Global Occult Coalition, ou GOC. Se a insurgência do caos é anti-fundação, a GOC é anti-FCPs. E novamente, o que é certo e errado depende do ponto de vista. Primeiro vamos começar pelo começo. A fundação possui uma visão de que proteger a humanidade é preciso, mas conter as anomalias também é. Porque afinal, ainda há SCPs que não fazem mal algum, são inofensivos ou mesmo benéficos aos seres humanos. Como por exemplo, o SCP-999, a massa gelatinosa viva que alegra o coração de quem ela encosta. Ou o SCP-500, pílulas que curam qualquer doença existente em duas horas. Então, contê-los é necessário. Mas é claro que nem todos pensam da mesma forma. Até porque esse tema gera muitas controvérsias. Porque o desconhecido tende a ser temido. Eu sempre falo isso aqui. Então, alguns querem conter, outros querem usar em benefício próprio, e outros querem exterminar. Para os SCPs serem contidos, primeiro eles precisam capturá-los. Se a fundação faz isso, eles são contidos. Mas se outra organização faz isso, a história é diferente. E por que é diferente? Porque um quer conter, outro quer usar, e o outro quer destruir. É uma balança que precisa estar em perfeito equilíbrio. Porque senão, tudo pode se tornar um grande caos. Todas as organizações são obrigadas a coexistirem. Porque se por acaso elas entrarem em guerra, a coisa pode piorar muito. Até porque uma série de problemas poderia acontecer. Vidas inocentes poderiam ser perdidas. Os SCPs perigosos poderiam escapar e destruir tudo no mundo. Enfim, eventos catastróficos iriam acontecer. E é nesse ponto que eu lhes apresento a coalizão ocultista global. Que não chega a ser uma organização rival da fundação, mas ainda assim, possui muitas divergências. A GOC é uma organização feita pelas grandes potências mundiais com o mesmo objetivo que a fundação. Proteger a humanidade das anomalias espalhadas pelo mundo. Só que há uma pequena diferença. Porque enquanto a fundação quer conter os SCPs para estudá-los e ver se são benéficos ou não. A GOC quer destruir todos os SCPs que se encontrarem. Sem exceção. Não importa se for benéfico, se for inofensivo e pior se for agressivo. Vai morrer de qualquer jeito. SCP burguês safado. Seria algo bom se eles não fizessem sem exceção. Porque SCPs que seriam até benéficos foram destruídos. E por eles terem mais apoio do governo que a fundação, eles acabam ficando em vantagem. E quando eu digo sem exceção, é porque não existem exceções. Deixa-me te dar um exemplo. SCP-999. Apenas um pequeno ser gelatinoso que não faz nada além de rastejar, brincar e alegrar os corações daqueles que estão tristes. Você acha que isso importa pra GOC? Ih, rapaz. Claro que não. Eles iriam destruir-se em dor nem piedade. Eles não ligam em matá-lo. Justamente porque eles acreditam que não existem anomalias boas. Apenas aquelas que podem ser inofensivas agora, mas futuramente podem causar um desastre global. É assim que eles pensam. Não adianta implorar. Não adianta dialogar. É assim que as coisas funcionam na GOC. Alguns podem vê-los como certos, mas muitos, e digo, muitos, apenas os enxerga como completos tolos ignorantes. E o motivo, ou melhor, motivos, eu consigo pensar em dois. O primeiro é porque eles destroem todo e qualquer SCP, sem nem sequer saber se ele faria algum mal ou não. E também tem a questão dos classe D. Eles criticam a fundação por não destruir os SCPs e também por tratar os classe D como animais. Lembrando que os classe D, em sua maioria, são criminosos perigosos já condenados à morte. E por que eles acham isso? Por causa dos tão famosos direitos humanos da ONU. Bom, bem, sempre tem a dizer dos humanos. Bem, continuando. A fundação possui três declarações. Segurar, conter e proteger. SCP. Já a GOC tem cinco. Já combinando com o pentagrama formado em seu símbolo. Sobrevivência. Sobrevivência. A humanidade precisa ser protegida pela GOC a qualquer custo contra toda e qualquer entidade existente. E por isso, essa declaração está em mais prioridade. Ocultação. A informação da existência dessas entidades deve permanecer em completo sigilo, sem se espalhar para todo mundo. Porque se isso acontecer, vai resultar em pânico em massa. E se ocorrer um pânico em massa, também vão ocorrer mortes em massa. Proteção. A GOC sempre tenta proteger os humanos individualmente. Seja civil ou soldado. Mesmo que tenha que quebrar as duas regras anteriores. O que acaba se tornando um método meio contraditório. Mas enfim. É vero. Continuemos. Destruição. A humanidade não deve correr risco algum. Logo, a GOC precisa destruir toda e qualquer anomalia. Porque ela pode representar uma possível extinção para a raça humana. Educação. Sempre investir em educação para saber mais sobre as anomalias. Contanto que não desrespeite as quatro declarações anteriores. Nossa. Rapaz. Extremo. Essas são as cinco. Porém, a GOC já conseguiu descumprir absolutamente todas. Duvida? Então escute. Sobrevivência. Ela mesma já disse que está disposta a quebrar essa declaração. Se preciso. E realmente fez. Ocultação. GOC não está nem um pouco preocupada com isso. Tendo em vista que também está disposta a discordar. Proteção. A GOC já chegou a fazer um massacre em massa. Apenas para destruir o SCP-1261. Nossa. Basicamente um vírus que faz você ver um pássaro te seguindo. Sim. A GOC fez um extremínio em massa. Apenas para destruir esse SCP. Eu preciso falar mais alguma coisa? Destruição. Essa foi a única que ela não descumpriu. Mas também é a que faz ela mais ser vista como tola. Porque afinal. Ela destrói todo e qualquer SCP que encontra. Inclusive. Aqueles que não fazem mal. E por tentar destruir. Pode piorar ainda mais as coisas. Como no caso de SCP-1609. Basicamente. Uma cadeira viva. Que te teletransporta. Mas. Que foi de inofensiva. Para agressiva. Por causa do maldito receio da GOC. Que tentaram destruí-la em um triturador de madeira. E o que aconteceu? Ela ficou em fúria. E agora sim representa uma ameaça. De novo. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Educação. Essa eu nem preciso falar muito. Quem estuda as anomalias é a fundação. A GOC apenas destrói. Porque se ela realmente estudasse as anomalias. Ela não sairia destruindo todo e qualquer SCP. Talvez ela só estude a melhor maneira de aniquilar um SCP. Mesmo que seja fazendo um massacre. Rapaz. Mas acalme-se. Porque a GOC. Como eu disse antes. Ih caraca. Ih rapaz. Acabei passando um vídeo sem querer aqui gente. Espera aí. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Viva. Que te teletransporta. Tá. Em um triturador de madeira. Foi mal gente. Foi sem querer. Apertei um botão errado aqui. Ela ficou em fúria. E acabou passando por vídeo anterior. E agora sim representa uma ameaça. De novo. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não. Educação. Essa eu nem preciso falar muito. Quem estuda as anomalias é a fundação. A GOC apenas destrói. Porque se ela realmente estudasse as anomalias. Ela não sairia destruindo todo e qualquer SCP. Talvez ela só estude a melhor maneira de aniquilar um SCP. Mesmo que seja fazendo um massacre. Massacre. Tá. Falei só pra gente. Continui. Mas acalme-se. Porque a GOC, como eu disse antes, não chega a ser um inimigo da fundação SCP. Muito pelo contrário. Eles se tratam como aliados quando se trata de ameaças globais. Mas mesmo assim, ainda há as divergências. Como a classe D e os SCPs. Até porque, até onde eu sei, os únicos inimigos diretos da GOC é a Serpent Hand e a Igreja. A Igreja do Deus Quebrado. Em geral, a GOC tem um ponto em querer aniquilar os SCPs? Sim. Até porque realmente existem SCPs que representam a ameaça. Mas que já foram dados como inofensivos. Um belo exemplo é o SCP-1048. Um urso de pelúcia que no início era inofensivo. E era inclusive classe safe. Mas foi revelado ser, na verdade, um Kitter. Muito perigoso. Mas isso justifica ela querer aniquilar todo e qualquer SCP sem exceção? Não. Até porque o SCP-999 é totalmente inofensivo e benéfico. Mas seria destruído se tivesse sido encontrado pela GOC. Ou o SCP-500, pílulas que curam doenças, mas que seriam igualmente destruídas. O ponto de vista é bem importante nesses casos. Porque ele pode mudar totalmente a sua opinião sobre determinado assunto. Comente aí o seu ponto de vista. Em particular, eu não sou muito fã da GOC. Justamente por eles se limitarem muito a acharem que todo e qualquer SCP é uma ameaça. Mas quando, na verdade, eles podem estar matando até mesmo a salvação pro mundo. Sinistros. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Bom, gente. Tá aí. Esse daí é a Fundação SCP contra o GOC. Contra o outro lá que eu esqueci o nome. Contra um monte de organizações que eu nem sabia que existia. Na verdade, eu sabia porque eu sou o Agente Negão. Então, eu tenho que fazer de conta que eu sabia. Eu sabia de todas as organizações. Enfim, é só pra vocês saberem. Bom, é isso. O vídeo do Viral Quests aí. Se vocês quiserem mais vídeos do Viral, vocês coloquem nos comentários aí pra eu poder assistir com vocês. Tá bom? Tem esse SCP aí bonitinho, né? Vou dar a minha opinião do que ele perguntou. Ele falou o que eu acho. O que eu acho é o seguinte, mano. Hashtag Fundação. Tá ligado? Tem que ser Fundação. Fundação SCP, mano. Fundação SCP na V, caralho. Pô. Essa é a Fundação certa. É isso aí. Acabou. Só falo isso. Não tem o que falar mais. É isso, pô. Vai matar os bichos? Pô. Aí o bicho que era tranquilão, vai ficar boladão. E se ele ficar boladão, vai matar geralzão. Aí quem vai ter trabalho, vai ser o negão. Ih, rapaz. Bom, se bem que se eu tiver trabalho, eu vou ter dinheiro, né? Enfim. Então, faz essa merda aí mesmo. Mata geral. Pode matar geral aqui mesmo. É bom pra mim. Meu bolso. Ai, baby. Bom, gente, eu vou ficando pra... Não, eu fico pensando. Já pensou? Aí ele vai nesse SCP-999, que faz o coração das pessoas ficarem alegres e tal. E eles não conseguem matar esse bicho e ao invés de fazer o coração das pessoas ficarem alegres, ele começa a fazer o coração das pessoas ficarem... Enfim, eu já ia falar a palavra proibida aqui. Comecei a ficar triste e amargurada, querendo fazer merda com a própria vida e vai se tornar Kitter ou qualquer outra merda de SCP que destrói a vida de outras pessoas. Ou então aquele remédiozinho, gente. O cara vai tomar o remédio lá. Vou te matar remédio. Aí o remédio não morre. Ao invés de curar, vai botar mais câncer, mais vírus. Vai trazer o parente do Coronga e, mano, o negócio vai ficar doido, hein, mano. Vai ficar doido. Mas é isso. Vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.